Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo. Galera, eu fiz um vídeo dessa placa hoje aqui, a S1, beleza? Eu testei ela no via modo cabo, eu até suspeitei que poderia ser algum tipo de falha da conexão no cabo RJ45, poderia ser via minha fibra, mas pelo que eu observei não foi isso. Testei várias coisas, eu vou deixar o link aí do vídeo embaixo, no comentário fixado para que vocês vejam, tá certo? Liguei, liguei para que vocês vejam como é também o funcionamento da placa, como ela é tudinho. Na minha opinião, ela é uma placa muito boa pelo tamanho dela, é uma placa que tem uma alta performance com seu processador, entendeu? A quantidade de RAM que ela tem, entendeu? E tudo que ela tem incluso, vou mostrar para vocês aí no vídeo que vai estar aí embaixo, beleza? A minha opinião é da mesma, como eu sempre falo para vocês, os testes foram todos feitos lá para vocês verem. Não pude fazer um teste muito bem elaborado de tudo, porque é muito demorado, é muita coisa, entendeu? Mas mostrei o que eu pude lá para vocês, tá certo? Para que vocês conheçam, entendeu? Antes de querer adquirir alguma coisa, mas está aí. Essa daqui é a Uni S1, certo? Mostrei para vocês lá o desempenho da placa, a hora de ligar, como ela se comporta, tudo certinho, entendeu? Tudo bem tranquilo. Analisei, passei tudo com calma, entendeu? Fui analisando coisa com coisa. Tem muitas coisas que eu não sei mexer ainda, tá? Não sei mexer ainda, mas em relação a ser muito rápido no controle, ainda estou aprendendo a mexer nela ainda, entendeu? Porque realmente eu uso outro, né? Ela está aqui funcionando, mas eu uso outro tipo de dispositivo, entendeu? Então, queridos, testei. Eu já tinha feito da Toro, né? Agora estou fazendo da Uni. Depois vem a Mibox, tá certo? Então, cada uma por etapa. Entendeu? Mas eu fiz agora dessa plaquinha aqui, tá certo? Vai estar no comentário fixado. Espero que vocês aí vejam, deem sua opinião, entendeu? Coisa desse gênero, tá bom? Lembrando, galera, que se vocês quiserem fazer o pedido com o Lucas, como funciona o procedimento? Segundo que ele me repassou, tinha gente que estava fazendo o seguinte. Estava pedindo ela, aí o Lucas preparava o pedido e o pessoal cancelava. Estava fazendo isso. Ah, não, porque eu já peguei em outra loja. Galera, sabe? Sacanagem de quem tem o que fazer. Aí, agora é assim. Você faz o pedido, tá certo? Pelo que a Mibox já passou. Aí você tem um prazo aí, você efetua o pagamento primeiro. Porque, assim, por questão de confiança, o Lucas estava já preparando o pedido, né? E o que acontece? A galera ficava cancelando. Aí, agora você efetua o pagamento e no prazo de 24 horas, até 48 horas, até menos, tá? Estou dando, assim, só uma previsão. É onde ele vai e lhe manda o código de rastreio já com o produto pronto, já enviado para o seu endereço. Tá certo? Então, passando esse detalhe para vocês também, foi o que ele me repassou a respeito do mesmo. Beleza? Mas, infelizmente, é lamentável a gente ter que passar por essas coisas porque as próprias pessoas, os próprios seres humanos, eles não valorizam as coisas que, às vezes, estão na mão deles. Eles não valorizam. Eles ficam brincando com o que está na mão deles. Infelizmente, é triste dizer isso. Mas, é a pura realidade do que a gente vive aqui no nosso planeta. Beleza? Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.